Quem quer brincar de roda Onde esconde a marélinha é uma maravilha Quem quer brincar de roda Joga peteca ou dançar quadrilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde a marélinha é uma maravilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde a marélinha é uma maravilha Agora me diga quem foi que bolou O diabo louco e voquei Agora me diga quem foi que bolou O diabo louco e voquei Tem cobra cega e gata pintada Por fim de bolo, futebol queimada Tem cobra cega e gata pintada Por fim de bolo, futebol queimada Quem quer brincar de roda Joga peteca ou dançar quadrilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde a marélinha é uma maravilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde a marélinha é uma maravilha Bora! Vamos fazer o treinzinho! Vem! Olha o treinzinho! Bora! Quem quer brincar de esconder De rebolar com bombonê Quem quer brincar de esconder De rebolar com bombonê Eu vou tirar na sorte o capitão Depois eu pula a corda e joga a peão Eu vou tirar na sorte o capitão Depois eu pula a corda e joga a peão Quem quer brincar de roda Joga peteca ou dançar quadrilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde a marélinha é uma maravilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde a marélinha é uma maravilha Brincar de pique, pega, 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 pega Guarda meu anelinho, vem guardadinho Chicotinho queimado não vai bater de mim Guarda meu anelinho, vem guardadinho Chicotinho queimado não vai bater de mim Quem quer brincar de roda Joga peteca ou dançar quadrilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde a marélinha é uma maravilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde a marélinha é uma maravilha Brincar de pique, pega, pega Amém.